Pai Nosso que Estás nos Céus Santificado seja o Teu nome Venha o Teu reino E seja feita a Tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Dá-nos hoje e perdoa as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos de todo o mal Porque Teu é o reino, o poder e a glória Para todos sempre Amém O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do Seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque Tu estás comigo A Tua vara e o Teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Onges a minha cabeça com óleo Meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Por longos dias Salmos 23 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará De Rei do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas E debaixo das suas asas Te confiarás A sua verdade será o teu escudo e broquel Não temerás terror da noite Nem a seta que voe de dia Nem da peste que anda na escuridão Nem da mortandade que assola ao meio-dia Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Somente com os teus olhos Contemplarás e verás a recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor És o meu refúgio No Altíssimo fizeste a tua habitação Nem o mal te sucederá Nem praga alguma chegará à tua tenda Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito Para que te guardem em todos os teus caminhos Eles te sustentarão nas suas mãos Para que não tropeces com teu pé em pedra Pisarás o leão e a cobra Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente Porquanto tão encarecidamente me amou Também eu o livrarei Poluei um retiro alto Porque conheceu meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Dela o retirarei E o glorificarei Fortaluei com um jura de dias E lhe mostrarei A minha salvação Salmos 91 Senhor meu Deus Em ti confio Salva-me de todos os que me perseguem E livra-me Para que ele não rebate a minha alma Como o leão despedaçando Sem que haja quem a livre Senhor meu Deus Se eu fiz isto Se há perversidade nas minhas mãos Se paguei com o mal Aquele que tinha paz comigo Antes livrei Ao que me oprimia sem causa Persiga o inimigo A minha alma e alcância Calque aos pés A minha vida sobre a terra E reduza a pó A minha glória Levanta-te Senhor Na tua ira Exalta-te Por causa do furor Dos meus opressores E desperta por mim Para o juízo que ordenaste Assim Te rodeará O ajuntamento de povos Por causa deles Pois volta-te para as alturas O Senhor julgará os povos Julga-me Senhor Conforme a minha justiça E conforme a integridade Que há em mim Tenha já fim A malícia dos ímpios Mas estabeleça-se O justo Pois tu Ó justo Deus Prova os corações E os rins O meu escudo É Deus Que salva Os retos de coração Deus é juiz E justo Um Deus Que se ira Todos os dias Se o homem Não se converter Deus Afiará A sua espada Já tem armado O seu arco E está Aparelhado E já Para ele Preparou Armas Mortais E porá Em ação As suas setas Inflamadas Contra os Perseguidores Eis que ele está Com dores De perversidade Concedeu Trabalhos E produziu Mentiras Cavou um poço E o fez fundo E caiu Na cova Que fez A sua obra Cairá Sobre A sua cabeça E a sua Violência Descerá Sobre a sua Própria Cabeça Eu louvarei Ao Senhor Segundo a sua Justiça E cantarei Louvores Ao nome Do Senhor Altíssimo Salmos 7 Louvarei Ao Senhor Em todo O tempo O seu louvor Estará Continuamente Na minha boca A minha alma Se gloriará No Senhor Os mansos O ouvirão E se alegrarão Engrandecei Ao Senhor Comigo E juntos Exaltemos O seu nome Busquei Ao Senhor E ele Me respondeu Livrou-me De todos Os meus Temores Olharam Para ele E foram Iluminados E os seus Rostos Não ficaram Confundidos Clamou Este Pobre O Senhor O ouviu E o salvou De todas As suas Angústias O anjo O anjo Do Senhor Acampa-se Ao redor Dos que o temem E os livra Provai E vede Que o Senhor É bom Bem-aventurado O homem Que nele Confia Temei Ao Senhor Vós Os seus Santos Pois Nada Falta Aos que O temem Os filhos Dos leões Necessitam E sofrem Fome Mas aqueles Que buscam Ao Senhor Bem nenhum Faltará Vinde Meninos Ouvi Eu vos Ensinarei O temor Do Senhor Quem é O homem Que deseja A vida Que quer Largos dias Para ver O bem Guarda Tua língua Do mal E os teus Lábios De falarem O engano Aparta-te Do mal E faz O bem Procura A paz E segue Os olhos Do Senhor Estão Sobre os Justos E os seus Ouvidos Atentos Ao seu Clamor A face Do Senhor Está contra Os que O fazem Mal Para Desarraigar A terra A memória Deles Os justos Clamam E o Senhor Os ouve E os livra De todas As suas Angústias Perto Está o Senhor Dos que Tem o coração Quebrantados E salvos Contritos De espírito Muitas São as Aflições Do justo Mas O Senhor O livra De todas Ele Guarda Todos Os seus Ossos Nem Sequer Um deles Se quebra A malícia Matará O ímpio E os que Odeiam O justo Serão Punidos O Senhor Resgata A alma Dos seus Servos E nenhum Dos que Nele Confiam Será Punido Salmos Número 34 Esperei Com paciência Do Senhor E ele Se inclinou Para mim E ouviu O meu Clamor Tirou-me De um lago Horrível De um charco De lodo Pôs os meus Pés Sobre Uma rocha Firmou Os meus Pássaros E pôs Um novo Cântico Na minha boca Um hino Ao nosso Deus Muitos O verão E temerão E confiarão No Senhor Bem-aventurado O homem Que põe No Senhor A sua Confiança E que não Respeita Os soberbos Nem os Que se Desviam Para a Mentira Muitas São Senhor Meu Deus As maravilhas Que tens Operado Para conosco Os Teus Pensamentos Não se Podem Contar Diante De Ti Se eu Os quiser Anunciar E deles Falar São Mais Do que Podem Contar Sacrifício E oferta Não quisestes Os meus Ouvidos Abristes Holocausto E expiação Pelo pecado Não reclamastes Então disse Eis que venho No rolo Do livro De mim Está escrito Deleito-me Em fazer A Tua Vontade Ó Deus Meu Deus Sim A Tua Lei Está Dentro Do meu Coração Preguei A justiça Na grande Congregação Eis Que não Retive Os meus Lábios Senhor Tu Os sábios Não escondi A Tua Justiça Dentro Do meu Coração Apregoei A Tua Fidelidade E a Tua Salvação Não escondi Da grande Congregação A Tua Benignidade E a Tua Verdade Não Retires De mim Senhor As Tuas Misericórdias Guardem-me Continuamente A Tua Benignidade E a Tua Verdade Porque males Sem número Me tem Rudeado As minhas Iniquidades Me prenderam De modo Que não posso Olhar Para cima São mais Numerosos Do que os Cabelos Da minha Cabeça Assim Desfalece O meu Coração Digna Te Senhor Livrar-me Senhor Apressa-te Em meu Auxílio Sejam Auma Confundidos E envergonhados Que buscam A minha Vida Para destruí-la Tornem Atrás E confundam-se Os que Me querem Mal Desolados Sejam Em pago Da Tua Afronta Os que Me dizem Ha Ha Folguem E alegrem-se Em Ti Os que Te buscam Digam Constantemente Os que Amam A Tua Salvação Magnificado Seja O Senhor Mas Mas eu Sou pobre E necessitado Contudo Ó Senhor Cuida De mim Tu és O meu Auxílio Tu és O meu Libertador Não Não te Detenhas Ó meu Deus Salmos Número 40 Levantarei Os meus olhos Para os montes De onde Vem o meu Socorro O meu Socorro Vem do Senhor Que fez o céu E a terra Não deixará Vacelar o teu pé Aquele que te guarda Não tusquinejará E eis que Não tusquinejará Nem dormirá O guarda De Israel Senhor O Senhor É quem te guarda O Senhor É a tua sombra A tua direita O sol Não te molestará De dia Nem a lua De noite O Senhor Te guardará De todo mal Guardará A tua alma O Senhor Guardará A tua entrada E a tua saída Desde agora Para sempre Salmos 121 Em ti Senhor Confio Nunca me deixes Confundido Livra-me Pela tua justiça Inclina para mim Os teus ouvidos Livra-me Depressa Se a minha Firme rocha Se a minha firme rocha Uma casa fortíssima Para que Me salve Porque tu és a minha rocha E a minha fortaleza Assim por amor Do teu nome Guia-me E encaminha-me Tira-me da rede Que para mim Esconderam Pois tu és a minha força Nas tuas mãos Encomendo O meu espírito Tu me redimiste Senhor Deus Da verdade Eu me alegrarei E regozijarei Na tua benignidade Pois Considerastes A minha aflição Conhecestes A minha alma Nas angústias E não Me entregastes Nas mãos Do inimigo Pusestes Os meus pés Num lugar Espaçoso Tem misericórdia De mim Ó Senhor Porque estou Angustiado E consumido Estão a tristeza A meus olhos A minha alma E o meu ventre Porque a minha vida Está gasta De tristeza Os meus anos De suspiros A minha força Decai Por causa Da minha iniquidade E os meus ossos Se consomem Fui opróbrio Entre todos Os meus inimigos Até entre Os meus vizinhos E horror Para os meus conhecidos Os que me viam Na rua Fugiam de mim Estou esquecido No coração deles Como um morto Sou Como um vaso Quebrado Pois Ouvi a murmuração De muitos Temor havia Ao redor Enquanto Juntamente Consultavam Contra mim E tentaram Tirar-me A vida Mas Eu confiei Em ti Senhor E disse Tu és o meu Deus Os meus tempos Estão nas tuas mãos Livra-me Das mãos Dos meus inimigos E dos que me Perseguem Faz Resplandecer O teu rosto Sobre o teu Cervo Salva-me Por tuas Misericórdias Não me deixes Confundido Senhor Porque Te tenho invocado Deixa Confundidos Ímpios E emudeçam Na sepultura Emudeçam Os lábios Mentirosos Os que falam Coisas Más Contra Soberbo E desprezo Contra O justo Ó Quão grande A tua bondade Que guardastes Para os que Te temem A qual Operastes Para aqueles Que em ti Confiam Na presença Dos filhos Dos filhos Dos filhos Dos homens Tu os esconderás No secreto Da tua presença Dos desaforos Dos homens Encobri-los As em um pavilhão Da contenda Das línguas Bendito Seja o Senhor Pois fez Maravilhosa A sua misericórdia Para comigo Em cidade Segura Pois Eu dizia Na minha Pressa Estou cortando De diante Dos teus olhos Não obstante Tu ouvistes A minha voz Das minhas súplicas Quando eu Em ti Clamei Clamei A ti Amai Ao Senhor Vós todos Os que sois Seus santos Porque O Senhor Guarda os fiéis E retribui Com abundância Aos que usa De soberba Em esforçai-los E ele Fortalecerá O vosso coração Vós todos Que esperai Do Senhor Salmos 31 Deus É o nosso Refúgio E fortaleza Socorro Bem presente Na angústia Portanto Não temeremos Ainda que a terra Se mude E ainda que os montes Se transportem Para o meio Dos mares Ainda que as águas Rujam E se perturbem Ainda que os montes Se abalem Pela sua braveza Há um rio Cujas correntes Alegram A cidade De Deus O santuário Das moradas Do Altíssimo Deus está No meio Delas Não se abalará Deus A ajudará Já ao romper Da manhã Os gentios Se embraveceram Os reinos Se moveram Ele levantou A sua voz E a terra Se derreteu Senhor Dos exércitos Está conosco O Deus O Deus de Jacó E o Deus Nosso É o nosso Refúgio Vinde Contemplai As obras Do Senhor Que desolações Tem feito Na terra Ele faz Cessar as guerras Até o fim Da terra Quebra o arco E corta a lança Queima os carros No fogo Aquietai-vos E sabei Que eu sou Deus Serei exaltado Entre os gentios Serei exaltado Sobre a terra O Senhor Dos exércitos Está conosco O Deus De Jacó É o nosso Refúgio Salmos Número 46 Momentos Momentos De oração Momentos De paz Para Deus Abençoar As nossas vidas Senhor Meu Deus E meu Pai Neste momento Senhor Estamos em Tua presença Orando Buscando A Tua face Para que Tu possas Abençoar Nossa vida Ó Deus Todo poderoso Livrando De todo Mal De toda Injustiça Para que Nós possamos Estar livres Para Te louvar Te agradecer Tu és O único Deus Todo poderoso Deus dos céus O Deus De Abraão Isaac Jacó O Pai De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que nos enviou O Espírito Santo Para que Nós possamos Nos fortalecer A nossa fé Ó Senhor Olhai Por nós Contemplai Senhor Nos abençoai Nos ajude Neste dia Em todos os momentos De nossa vida Queremos a Tua presença Conosco Senhor Ó meu Deus Todo poderoso Te entrego A nossa vida Em Tuas mãos Entregamos Tudo Senhor Porque só Tu Tens Todo poder Para nos ajudar Livrai-nos Ó Pai De todo mal Pai Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o Teu nome Que venha O Teu reino E que seja Feita A Tua vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Dai-nos hoje Perdoa As nossas dívidas As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos De todo mal Livrai-nos De toda perseguição Livrai-nos De todos os olhos Que nos cercam Tentando nos abater Ó Deus Livrai-nos Do mal Do inimigo De todas as coisas ruins Que possam Estar vigiando A nossa vida Que seja repreendido Todos Todo mal Seja repreendido Em nome Do Senhor Jesus Cristo Ó Pai Maravilhoso Glorioso Tu és digno De toda honra Toda glória De ser adorado De ser glorificado Tu és o nosso Deus És o nosso Criador Tu nos desces Da vida Soprastes E nos tornamos Almas viventes Nos tornamos Seus filhos Ó Senhor Proteja-nos Dai-nos Senhor Bênçãos Em nossas vidas Saúde Plena Meu Deus Vida financeira Plena Para vencermos Estes obstáculos Que nós passamos Nos nossos tempos Ó Deus Tu és o mesmo Tu és Todo poderoso Todo poderoso É o meu Deus É o nosso Deus Todo poderoso O Pai De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que morreu na cruz Pelos nossos pecados Para nos salvar Para nos dar A vida eterna Escrever o nosso nome No livro da vida Nos livrar De todo mal Curar todas As nossas Enfermidades Jesus Cristo É o nosso Senhor Proclamamos Proclamamos com Nossa voz Cremos No nosso coração Com nossa boca Confessamos Que Jesus Cristo É o nosso Senhor Ele é o Senhor Ele é o Deus Todo poderoso Jesus Cristo Nosso Senhor Nosso Deus Glórias Sejam dadas Sejam dadas Ao Senhor Nosso Deus Que a paz A bênção Do Senhor Esteja com Cada um De nós Paz do Senhor Poderoso Glorioso Paz do Senhor Amém Amém